Hoje vamos mostrar a vocês os cavalos mais bonitos e poderosos do planeta. Esses animais são dóceis, lindos, sensíveis e ótimos companheiros. O Frisio é considerado o cavalo mais bonito do mundo, com sua pelagem negra, crina e rabo longos e ondulados. Originários da Frisia, nos Países Baixos, esses cavalos foram inicialmente criados para transportar cavaleiros medievais europeus para a batalha. Posteriormente, foram utilizados na agricultura e também para puxar carruagens da realeza europeia. No início do século XX, a raça chegou a enfrentar uma ameaça de extinção, mas sobreviveu e atualmente são criados sob regras rigorosas, resultando em cavalos frisios pretos, sem marcas brancas e com crinas e rabos esvoaçantes.